Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mostrando para vocês agora algumas fotos da antiga viação João Teutônio. Ela é uma empresa extinta da cidade de Caruaru, no Pernambuco. Essa empresa foi importante na ligação do Agreste de Pernambuco a São Paulo. Em 1978, ela foi adquirida e incorporada pela aviação Itapemirim. Mais uma antiga empresa, aqui para vocês no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Se alguém de vocês conheceu essa antiga empresa, deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. E se gostaram do vídeo, já deixe aquele like e compartilhe esse vídeo em todas as plataformas. Assim estará ajudando o canal e a página Clube do Ônibus Antigo a sempre trazer mais e mais conteúdos para vocês. E se gostaram do vídeo, já deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se vocês ficaram até aqui, eu muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.